Olá galera, aqui quem está falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Tudo pronto? Agora vamos testar os graves Eu falei os graves Ai para seu maluco, desse jeito vai quebrar a estrutura do clube Passa os médios ai Enfim, passa os anu Então bota a música pra essas gatas dançarem Diretamente de outra dimensão, tá ligado? Diretamente da putaria Ai, pega a referência, mano, compre o temarão, filha da cura É o que dá, que porra Visão que é Ai Deixa eu fazer uma pergunta novinha Responde e vem no resumo Tá trabalhando no Google Tá trabalhando no Google Você tem tudo o que eu desejo Tem tudo o que eu procuro 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito Toto me toca na tampa, pica na sequência é tua Toto me toca na tampa, pica na sequência é tua Toto me toca na tampa, pica na sequência é tua Diretamente de outra dimensão, tá ligado? Diretamente da putaria Pega a referência, mas não confia o temorão, filho da tua Não te dá, porra, visão que não é Deixa eu fazer uma pergunta novinha, responde e vem no resumo Tá trabalhando no Google, tá trabalhando no Google Você tem tudo o que eu desejo, tem tudo o que eu procuro 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito Você tem tudo o que eu desejo, tem tudo o que eu procuro 1,60 de altura e a xerequinha que fode muito 2,60 de altura e a xerequinha que fode muito Eu vou te pegar no colo, mas não pensa que é minha Então toma pirocada, toma pica na sequência é tua Toto me toca na tampa, pica na sequência é tua Toto me toca na tampa, pica na sequência é tua Toto me toca na tampa, pica na sequência é tua